Banda Caravan 87? Olá, Pitch, tudo bem? Não, não é a Pitch, desculpa. Tudo bem, como é que é o seu nome? Tudo bem, Ariely. Com a Ariely, tudo certo? Estão prontos? Super prontos. Nervosa? Um pouquinho, né, Cepi? Um pouquinho? Mostra a mão, levanta a mão pra galera. Tá calminha, tá calminha, tá calminha, tá calminha, tá calminha. Como é que tá a banda aí? Tá beleza? Tudo pronto? Tudo pronto, preparados? Tudo pronto, preparados? Vou começar a contar a história da banda aqui, pode ser? Então tá bom, vou começar a contar a história da banda aqui. Olha só, Caravan 87, a banda possui 5 anos de estrada. E tá se dizendo super amadurecida. A primeira composição, quem vem lá marca o início de um novo caminho para os componentes do grupo. Os integrantes, Andé Vasselos no vocal, Ariely Seco no vocal. Fábio Guizoni no baixo, Rafael Lowe no teclado, Lucas Seco na guitarra, solo. E base, Lucas Guizoni na guitarra, base e solo, Yunnan Seco, Batera. Essa é a banda Caravan 87. Pelo que parece, tá tudo pronto aí. Tudo pronto? O senhor está comprometido, compenetrado. Totalmente compenetrado, assino pra apresentação, como é que é? Concentrado, concentrado. Muito bem, então, vai fazer uma apresentação, vai quebrar tudo aí. Ó, vamos tentar, né? Vamos tentar, então. Tem torcida organizada também ou tem? Tem. Valeu, tá fazendo barulhão ali, né? Peraí, eu não tô ouvindo barulhão nenhum, como é que é? Até o que eu tô ouvindo, beleza. Tava ouvindo, legal. Tudo pronto aí, galera? Tudo pronto aí? Então, com vocês, do garagem, Unissum Cultural, Caravana 87! E aí, quem vai lá? Anunciando na rola, Ativinhando nossa, espera, espera, passa A onda na cara de quem é lá? Que é lá? Aconte na aveia, areia. Nascente onde tem os amiguinhos, A sacrificar os seus cantores, espera a esquenta, Nascentes na pele, Seu doce que eu é lá? Esfera a venta, Nascentes na pele, E a área solta Oh! 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 Agora te amassou E o dia Já é o meu Oh! Oh! Encontrar a cedera E o dia Já vai começar Oh! 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 Vai! Vai! Agora já passou E amanhã Já é só que vai Vai! Vai! E toda a solidão Que outro dia Já vai Começar! Valeu! Olha aí então galera Banda Caraval 87 Legal, bacana!